Oi pessoal, essa aqui é a Erika. E esse é o Nuno. Nós somos do Miradouro. Pra quem não conhece a gente, nós temos um blog de viagens. Nesse blog de viagens a gente compartilha algumas dicas, nós compartilhamos nossas experiências de viagem. Na verdade a gente compartilha mais experiências de viagem, lugares legais... De gastronomia também. Gastronomia, lugares legais e comidas legais que a gente conheceu, que a gente viajou. E recentemente nós começamos a trabalhar com vídeo, começamos a fazer vídeo e resolvemos juntar as duas coisas. Por que não também compartilhar em vídeo as nossas viagens e os nossos passeios pelo mundo e as comidinhas pelo mundo. Recentemente nós fizemos uma viagem pra Portugal e resolvemos gravar... Dividir em episódios. Dividir em episódios e compartilhar com vocês. Nessa viagem nós fomos para Lisboa. Nós fomos para Porto. Coimbra. Sintra. Vila Nova de Gaia, não necessariamente nessa ordem. E esse primeiro episódio é da nossa saída daqui do Brasil, chegada lá. Chegada em Lisboa, depois pra Coimbra. Tivemos alguns perrengues, o voo atrasou bastante. Tomamos um chá de aeroporto. Mas foi legal. Foi. Foi muito legal. O chá de aeroporto também foi um pouco exacerbado por culpa minha. Porque eu sempre gosto de chegar muito cedo no aeroporto. Porque vai que acontece alguma coisa na estrada, no caminho. Cedo é dez horas? Não. Quantas horas cedo você chega? Geralmente pelo menos umas cinco horas antes do voo. Tem que chegar mais cedo de qualquer maneira por causa do check-in. Mas pelo menos umas cinco horas. Eu gosto de embalar a mala, tudo. Fazer tudo pra não ficar fazendo coisa correndo com pressa. Esse negócio de embalar a mala é super legal. Eu não fazia isso com as minhas malas. Eu achei legal ele fazer com a mala, porque a mala que ele embalou é uma mala que ele me deu de presente. Tem maior xodó pela mala. Eu estreiei a mala nessa viagem pra Portugal. Então, eu achei muito legal essa dica de plastificar com plástico bolha. Ele foi com plástico bolha e voltou... Uma coisa meio improvisada. Mas na verdade... Você nem filmou, né? Não, não filmei. Ficou bonitinho? É porque na volta a gente acabou que não achou plástico bolha, não teve tempo pra comprar. Acabou que não procurou, porque a gente tava tão feliz viajando. E aí a gente colocou aquelas sacolas de compra mesmo, improvisou. Mas é legal fazer isso porque se você for pagar aqueles lugares no aeroporto que passam o plástico, eles cobram muito caro, porque eles vendem seguro juntos, não vale a pena. E é legal você dar uma proteção a mais na mala, principalmente se for uma mala legal, porque o pessoal dos aeroportos não... Eles judiam da mala. Dá muito carinho. É, eles jogam a mala, pegam em qualquer lugar, então vai estragando a mala, então é melhor dar uma embalada a mais pra proteger. Mas eu tava falando que a nossa espera no aeroporto deu uma exacerbada, assim, ficou um pouquinho demais, porque geralmente a gente já sai um pouco antes e ainda atrasou e a gente ficou lá tomando chá de aeroporto. Mas não tem nada não, a viagem foi maravilhosa. Foi super bacana. Esperamos que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixem o comentário de vocês, se vocês acharam legal. E esse é só o primeiro episódio. Olá! Ah! Aqui está. Ca está. Aqui está. Não, não é ca, em português, de Portugal. Ca está? Não sei, não saberia dizer. Você é um português do Araque, né? Eu sou. Falsificado. Então aqui está o primeiro episódio, espero que vocês gostem. Vai aparecer aqui, ó, desse lado. Não, na verdade ele vai aparecendo na tela inteira, né? Ele não vai aparecendo assim. Ele, tchum, não aparece. Então, tchum, para vocês. Música Nada como ter um marido organizado, né, Luzito? A gente vai viajar às 6 da tarde Não, na verdade é às 5 Às 5? A gente vai viajar às 5 da tarde E a gente já tá saindo de casa Quer dizer, a gente saiu de casa Duas pras 11 O horário do voo não é o horário que sai Que você precisa estar lá, né 5 horas é o horário que o avião tá decolando Você não pode marcar pra chegar lá 4h50 que você não viaja Você não pode falar assim Ah, a gente só vai viajar às 5 e às 11 tá saindo Você tem que falar assim A gente só precisa estar no aeroporto À 1h40 Às 12 A gente só precisa estar no aeroporto E a gente tá saindo às 11 Às 1h40 e a gente já tá saindo às 11 Olha que maravilha Quem é que faz farofa no Zito Em dia de viagem É, eu não sei o que você tá falando Quando que isso apareceu na minha frente Esse é o lado onde a gente chega cedo demais Você chega cedo demais Aí eu vou atrás Aí ao invés de você ficar 3 horas, 4 horas Aí no aeroporto você fica 10 horas Nossa, a gente já ia ficar 10 horas Se sair às 10 a gente chegou meio-dia A gente chegou aqui, era meio-dia A gente já deu voltas e voltas e voltas E olha que horas são ainda 4h30, meu Deus do céu Que delícia esperar mais 3 horas 3 horas, não, 3 horas 3 horas pra embarcar São 7 horas, não, 2 horas pra embarcar Gente, olha a cara do esculache A cara de quem tava 10 horas A cara de quem passou mais de 10 horas Dentro do aeroporto A gente tá passado Mas não tem nada não Daqui a 10, só daqui a 10 horas a gente chega lá Daqui a 10 horas só alegria, né Just a good life Good, good, good Just a good life Tchau, tchau A viagem de tranquila, a gente passou por duas turbulências Eu demorei pra pegar no sono, acordei com o pé cogemado Eu dormi picadinho, não sento não, capotou Colocou o negocinho no ouvido, colocou o tapa-olho, colocou a boinha e muito, capotou Ah não, deu pra dormir muito né, acho que deu pra dormir mais do que se o avião tivesse saído Aquela hora que era pra sair, provavelmente teria demorado mais pra dormir O avião saiu acho que umas 10, a gente foi, a janta foi acho que umas 11, 11 e pouco Aí acho que meia noite eu deitei, deitei não né, tentei dormir E aí acordei com o botucão Vamos comer E vi os carrinhos de comida, e ela falou assim Nossa, os carrinhos de comida não vão perder o café da manhã não Ainda devia demorar meia hora depois que o café da manhã veio Mas ela já tava preocupada que ia perder O cansaço tá num nível aceitável Não, eu não tô cansada Você devia estar mais cansada que ela, que você não dormia É, não, eu não tô cansada Agora eu vi vantagem de estar casada com um cidadão europeu Ela pegou a fila dos cidadãos não europeus Tava mó grande Aí ela pegou e falou assim Não, não, peraí que a fila tá muito grande, eu vou no banheiro antes Aí quando saiu eu vi que tinha a outra fila dos europeus que tava menor Aí a gente foi rapidinho Aí ela falou assim, nossa, agora Agora eu vi vantagem Agora beleza, agora já posso divorciar que eu já cheguei aqui Finalmente chegamos aqui em Coimbra Depois de uma viagem razoavelmente longa Viemos em carruagens Aqueles, cada vagão do trem chama de carruagem Viemos em carruagens separadas Que a gente já compramos em cima da hora As passagens, já não tinha mais junto E tá calor É, não se engane com o casaco da Erika Porque não tá frio não, tá calor No trem tava mostrando 30 graus Agora do lado de fora é 21 do lado de dentro 30 graus E principalmente Falta o que a gente veio comer pastel de nada A gente chegou em 2 horas da tarde? Não, 2 horas da tarde a gente pegou o trem De Lisboa pra cá A gente chegou aqui 15 para as 4 Deixamos as valinhas no apartamento que a gente tá ficando Já passamos pra comer uma sanduíche Um sanduíche português Já não tava mais na hora do almoço Comemos, tomamos um chazinho agora com pastel de nada Um pastelzinho que tá maravilhoso Muito gostoso Céu azul Tava calor aqui, muito calor quando a gente chegou E agora já meio que caiu Ainda tá só, mas agora tá um ventinho gelado Parece assim, ar-condicionado A gente tomou um chazinho agora junto com pastel de nada Um chá de Lúcia Lima Uma delícia Me deu uma baqueada Eu não sei se é porque agora que eu tô sentindo a... Não foi o chazinho não A gente tá cansado mesmo Eu não sei se é agora que eu tô sentindo a... As 4 horas de... Os horários Os horários Não, é a cera também, né Depois que eu comecei a tomar o chazinho Começou a me dar uma amanezeira Eu falei, nossa, eu devia a gente ter tomado chá É, mas dormi pouco A gente ficou esperando 10 horas lá no aeroporto Porque o voo atrasou Aí não dormi direito no avião Sai, pega o trem Normal, fica cansado, né Eu fiz o horário e o dinheiro Eu fiz o horário e 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 fiz